E eu é o Guys de Samy Fishman e bem-vindos a mais um gameplay de Alien Isolation. Para o Noobtober, o mês de terror. Estou a jogar este. Provavelmente vão ver mais durante este mês de jogos de terror. No entanto, wow! Este é tipo um jogo que eu já estava para jogar há algum tempo. Já vamos, sei lá, imagino que a meio da história. Joguei uma beca Motherfucker e eu estou farto de apanhar cagaços. Não é que eu gosto muito de apanhar cagaços, mas o que eu não faço por vocês. E basicamente isto conta a história da filha da Ripley dos filmes. Nós estamos a jogar com ela a meio dos eventos, dos aliens, imagino eu. Ok, e pronto. E basicamente temos que evitar o Alien a todo o custo. Até podemos apanhar humanos e robôs. No entanto, o Alien, temos que evitar apanhar o gajo. Eu agora tenho que fazer o que? Tenho que ir para aí? Supostamente ele anda para aí. Estou a ouvir coisas a abrirem e o caraças. Este jogo por norma também depende muito do mapa. Estarmos a olhar para o mapa torna-se um bocado chato. Hã? Eu tenho que ir para ali, para aquele lado. Aí o caraças. Depois ouvimos barulhos por todo o lado. Caraças. Tenho que ir ali para dentro. Como é que eu vou ali para dentro? Eu já não me lembro. Tenho que ir dar a volta aqui nesta. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu não me lembro. Tenho que mexer aqui no computador? Fiquei 3 dias sem jogar esta porra. Já não me lembro o que é que tenho que fazer. Eu tenho que ir para dentro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara ainda não está aparecendo O cara ainda não está aparecendo É muito ruim Desceto para de me seguir sócio. Tenho que seguir este gajo ne? Eu não me lembro bem, não tinha um robô que estava a me ajudar a fazer as coisas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Não há um muchlong agora que eu vou pegar isso. Não gajos aqui acampados ou caraças. Isto não tem nada de pertinente. Foda-se merda, só barulhinhos por todo o lado ou caraças. Tem que ir para aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apolo e a working gel, working together for a safer, better connected, Sylvester Ball. Também não apetece descobrir. O que está bosta? Ok, temos que fazer um lockdown, temos que ativar estas porras todas. Ok, eu posso pazar ali pela tubagem a mesma, ok vai dar aquela parte de fora, tenho que subir mais, é por aqui, não. Não, aquilo é só para a gente se esconder. Ele anda aqui ao pé, ele anda aqui ao pé pessoal, não se deixem enganar. A gente não pode correr senão depois apanha-nos. O que é que me falta? Supply storage, lockdown server hub, reception corredor. Ok, é aqui, não tinha reparado. Ok, vamos lá. . 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 Está a marar oh caraças Ah está alguém ali atrás Foda-se assistem-me caramba Foda-se Merda Foda-se Estava a tentar meter o flamethrower O pior é que eu não encontrei nenhum save point Onde é que tu vieste meu ganda filho de uma ganda Ei a sério tenho que começar aqui atrás Ok era aqui Temos que ativar as portas e fazer aquela cena O gajo nem me disse quantas é que são Ok se falou não é mal Ok Vamos subir-se aí coisas para baixo que eu preciso de fazer também Não mas há aqui cenas que me escaparam Ok e Supplies é sempre útil Sócio agora vou deixar o flamethrower ativo Sócio agora vou deixar o flamethrower ativo Ok 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 Eu não era aqui Eu não era aqui O ato eu não tinha vindo daqui há um bocado O ato eu não tinha vindo daqui há um bocado E como é que me escaparam esta merda Um bocado eu não tinha vindo daqui e como é que me escapar esta merda Eu não tinha vindo daqui há um bocado 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 Mas não é para vir para aqui Ok, mas não é para vir para aqui Amém. Estou para ser por algum save point. Não sou lá atrás mesmo. Tem que ir para as casas. É isto aqui. Eu não acredito. 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 Sim. Então... Assim. Não é feito por aqui. Quando estão quase por aí. E aí... 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 Que não dá pra aí pra ali. Está a ficar chateado o gajo. A puta nem te aproximes. Ficat. Não há problema. Filha puta! Vais-me a obrigar a fazer isto outra vez. Onde é que este filho da puta saiu? Eia man. Estava deu o coração. Uai. Por cima agora tinha ido a tanto sitio. Estou a partar a fazer esta merda. Onde é que o filha da puta apareceu man? Onde está o alimento, o alimento, o alimento, a alimento e a recepção de servidores. Onde está o alimento. 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 Os tomam bem pericade. Eu estou gravando isso para qualquer outra pessoa que estava lá quando isso aconteceu. Eu não consigo me ajudar a escapar. Há alguns jovens, mas outros foram levados por uma vez por uma vez. Eles foram fechados, mas os jovens foram fechados. Não tinha jeito de correr e ninguém os deixou. Foi como se os jovens derrubaram em uma casa. Eu devo continuar. Tem um guerreiro que sempre levou os jovens no morro. E aí tem um guerreiro que seu idiota foi levado em algum lugar na sua casa. E eles falaram que eles não perderam a semana. E quem não vê nada pativar? Ei. Amém. A 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 por anos, junto com o Sebastopol. Ninguém nunca pôde, mas isso significa que a segurança ainda está disponível. Ok, enough conversar agora, Waitz. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? É isso aí. O que é isso? Está ficando daqui. Este é o sensor de movimento, acho que ele já vazou. Filha da puta, viste-me, não é? Da lá porca, despacha-te. Não, não é? 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 O que é isso? Foda-se outra vez, caralho. Até o que acabou de passarem o robô em baixo. Ah, esqueci-me desta merda. Estava tão preocupado que a puta do robô. Ai, dá-me o coração. Ah, mas eu não tenho coração. Caralho, antes que não tivesse, já estava em carne. Eu faço o trabalho todo porquê. Não, realmente não. Eu estar aqui a fazer o perigo todo e tu de caso é que o pôr sentadinho. Na boa. Até já morri. Duas ou três vezes. Mano, cala-te só. Também já estás a meter raiva. Eu sei o que é que tenho que fazer. Até aquela parte em que ele sai do teto e mata-me. Eu sei. 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 Vamos lá. 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 Oh, shit. No! Atreve-te! 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 AAAAAH! Será que eu levo para a escudo, caralho? Atreve-te! 2743 2743 2743 2843 No, 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 no! No, 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 no! Get the fuck off! No, 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 no! Não me está a ver, pois, não? Está a funcionar! O cara mata-me, bro! Sabes o que é isso, não sabes? Estou a ficar sem flamethrower! Fuck me! 1 2 2 O que é isso? Tem que ir para aquele buraco ali, e ele não sai daqui. E agora? Não está muito bem não. E agora? Tem que ir para aqui, ponto de interesse. Preciso de um save point, caraças. Onde é que esses filhos da puta me estão a mandar? Tem que ir para lá. Vou ser cá para baixo. É uma beca de gasóleo. Mas, no entanto... Sim, sobre o direito, sobre o direito, sobre o direito. Vamos ter cuidado com os buracos aqui também. O gajo vamos nos apanhar de cima. Restore power, mano. Acho que a energia está sempre para baixo. Só para eu ter que dar a volta... Oi, filho da puta! Agora o Valente vai virar a tua pala, amada puta. Foda-se. 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 O que é o que é o que é? . 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 Eu acho que ele vai aparecer aqui, certo? Aliás, espero que ele não apareça aqui. E eu também preciso-me curar, estou um bocado mal de vida. Vou fazer mais um med kit. Não é que controlar e nisto ajude-me muito. Ok, vamos lá. 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 A gente já consegue entrar aqui nesta cena, por aqui que é muito mais seguro. Muito ou não? Está bom. Estava a ver, Ripley. Tinhas engordado em 5 minutos. Ele está ali mesmo. Estava a ver no telhado se não há buracos. Há aqui um na frente. Há aqui um na frente. Devia ir ao save point. Isto vale a pena só para eu poder salvar. Estava a ver no telhado. É. O que é! F***ing S1 Ok, o que temos de fazer aqui agora? Ativar esta bosta Ok, o que temos de fazer aqui? F***, f***, f*** F***, f***, f*** 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 D experiência Dicriptor Acid Flick F*** F*** A caretaker está no caminho. A caretaker está no caminho. A caretaker está no caminho. What the fuck? A caretaker está no caminho. 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 A cátaker está no caminho. Take the flight lift to the project KG348. Flight lift Uh já está Eu já estava ali atrás de nós Ai meu coração Deixa eu ficar por aqui pessoal Com mais uma parte de Alien Isolation Jogo bem fedido da vida Jogo bem fedido da vida Espera, eu consegui Está ainda atrás de você? Acho que sim Tenho um plano, head para os laps Ok, estamos aqui numa boa parte Acho que isso salva automaticamente Independente de ter salva ou não A gente também utilizou de Um save point Está cada vez mais fedido E o pior é que agora já começo a ter que castar muitos meus items Há uns que eu também não sei usar muito bem Que é os flash bangs Eu não sei se existina muito a ser utilizado no Alley ou não Há uma lot of sim Nós maker também Pipe bom Portanto dá para um como para o outro Mas eu tenho quase tudo no máximo Mas basicamente o flame tower É o único item Que me dá a segurança A fazer aqui as cenas Mas pronto Cá por aqui pessoal, espero que tenham gostido Não esqueçam que há giveaway No mês de Noobtober Um giveaway de Stories Petop Testem Portanto participem aí em baixo Ou participarem Ajudam a comunidade a crescer E ainda salvo isto a ganhar A bela daqui Portanto boa sorte a quem participarem Muito obrigado por participarem e ajudarem a crescer Obrigadão pela companhia aí ao pessoal E por aqui até tudo Fiquem bem Tenham um grande gaming time Tchau Calma Assim agora e Tchau Obrigado por teres visto este vídeo no Fishman Channel Tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo no canal E uma bola para subscreveres o canal E publicares a ganhar aquios para o streaming Tens mais informação na descrição do vídeo Com links para as redes sociais E o vídeo para o giveaway Mais uma vez só obrigado E tenham um grande gaming time